A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil e também o CPEA divulgaram que vão trazer e colocar para público o indicador do feijão, que vai utilizar informações e vai trazer também muitos destaques do estado de São Paulo na sua base de operação. É o que mostra agora o repórter Gustavo D'Ângelo. O estudo que irá criar uma referência oficial para o preço do feijão no país está confirmado e já em andamento. Num primeiro momento, estão sendo coletadas informações para traçar o atual cenário do setor. Aqui em São Paulo, técnicos do CPEA e da FAESP estiveram reunidos recentemente com produtores do estado para o levantamento de dados sobre a cadeia produtiva do feijão. O CPEA e a CNA contataram a FAESP para uma parceria no projeto de criação de um indicador de preços para o feijão, no intuito de reunir alguns produtores de importantes municípios com produção de feijão no estado de São Paulo, nos sindicatos rurais. A ideia foi conversar com esses produtores para o melhor entendimento da cadeia, do sistema de produção e também na comercialização do feijão no estado de São Paulo. A ideia é entender a dinâmica de produção e comercialização do feijão, além de estabelecer um sistema de monitoramento contínuo com apoio das federações e sindicatos rurais para fornecer informações estratégicas aos produtores. A partir daí, será criado um indicador de preços, com previsão de ser apresentado ao mercado no segundo semestre deste ano. A contribuição dos produtores foi essencial nessa primeira etapa, então os sindicatos rurais prontamente se colocaram à disposição para esse processo e os produtores do estado de São Paulo com quem nós conversamos reconhecem a importância do indicador, não só porque ele garante maior previsibilidade, mas porque ele garante maior poder de negociação durante a comercialização. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo.